Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável o que nós estamos assistindo neste momento. Uma reforma administrativa que vai causar ainda mais danos aos serviços públicos, passando uma boiada no serviço público com essa pele. Existe todo um reforço aos privilégios. Esqueceram de que eles vão criar apenas um mínimo de castas que não poderão jamais atender ao serviço público de qualidade como é necessário. Senhor presidente, é de doer. Nós estamos com uma pandemia e sabemos como têm sido os esforços desses servidores e servidoras. O serviço público, ainda que sucateado um SUS, ainda que sucateando uma educação, ainda que sucateando as nossas estatais, privatizando as nossas estatais, prejudicando cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras qualificadíssimos para os serviços que hoje prestam à nação brasileira. São esses os prejudicados. Nós teremos 90% daqueles que vão ficar sem os benefícios necessários. como tipificar, eu pergunto, senhor presidente, como tipificar 10% de servidores como sendo esses os de estados? e vamos entregar a quem a iniciativa privada ou eles vão trabalhar como servidores públicos sem os direitos garantidos, sem ter direito ao regime jurídico único, sem ter direito a uma estabilidade? nós temos mais de 140 milhões de servidores de brasileiros e que precisam de serviços de atendimento do estado público, tanto na educação quanto na saúde. Então, não é possível uma PEC que traga para o Brasil de se estranhar de que a política econômica de Paulo Guedes, muito parecida com a política de Bress, venha a prejudicar cada vez mais os servidores públicos. hoje, esses que nos prestam serviços até agora, que estão nos prestando serviço até agora. A lista de presença registra o acesso de 391 senhoras deputadas e senhores deputados. No Info-leque parlamentar está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos os nossos trabalhos.